O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é feio, Sebastião. É um oferecimento. Ovo XC40 com City Safety. Pela segurança de todos. Gente, que moral. Nando Reis, que honra, Sebastião. Muito bem. Beleza. Que legal poder dar essa carona pra vocês hoje. Bom, eu gosto de começar o nosso papo, Nando, lá no começo. Claro. Não com o Nando Reis, mas com o José Fernando Gomes de Reis, lá em 63. Conta um pouco pros fãs do Nando, pros fãs do Titãs, um pouco como foi a sua infância. Eu sou nascido em São Paulo, com o quarto de cinco filhos. Meu pai engenheiro, minha mãe fonoaudióloga. Assim, na minha casa sempre teve muita música. Minha mãe tinha um violão, ela cantava. Eu ganhei o violão da minha avó muito cedo, eu tinha sete anos. Com nove anos eu ia em shows, eu adorava música. Mas ia conseguir tirar as músicas de ouvido. Você até me contou que foi o primeiro disco que você tirou de ouvido, foi o do Caetano. Exatamente. Tirou de ouvido o disco inteiro? É, o disco harmonicamente, relativamente simples, né? E consegui tirar, eu me lembro que foi uma coisa impressionante, assim. Isso você tinha lá 10, 11 anos, assim? Por aí. E você, Sebastião? Começou mesmo, assim, quando eu ganhei meu primeiro violão. Adorava nirvana, comecei a ter aula com... Irado. O cara da... Guitarrista da primeira banda do meu irmão, Theo. Comecei, mas eu parei. Fiz dois anos de aula, assim, bem, parei. Mas voltei, assim, aos 14. E a partir daí, meu... A música, pra vocês, assim, é um fim condutor da família, né? É, total. Todo mundo toca, todo mundo faz. Todos, todos gostam da música. E até quem não toca, né? Tipo, a música tá presente, né? Assim, tipo, porque acompanha todo mundo de casa, assim. É, antes da gente chegar ainda na música, efetivamente, você cursou matemática na Federal de São Caça. É um matemático. Não. Era uma ideia absurda, porque eu não sabia o que fazer. Na verdade, eu tinha uma visão muito romântica. Eu me lembro que eu tava andando em Obatuba, e eu lembro que eu olhei o mar, assim, daí vinha as ondas e falei, deve ter uma equação para explicar o movimento das ondas. E isso, de uma forma poética, me convenceu de que eu devia fazer matemática. Não, você é muito sensível para ser um matemático. Mas como é que começam os titãs? Qual que é o primeiro ponto ali em que vocês se encontram? Falar, vamos fazer um som juntos? O primeiro ponto é que todos nós, ou pelo menos a maioria, estudou no equipe. Então, eu conheci o Marcelo e o Branco lá, mas havia entre todos nós. A gente fez um show e toda muita música na equipe, né? Eu tinha enviado outras bandas, todo mundo. Qual foi a sua primeira banda, assim? Os Camarões. E eu entrei, eu me inscrevi num festival de música, em 79. Ganhamos o festival. Resolvemos fazer um projeto juntos, em 81. A Biblioteca Mário de Andrade fornecia o palco, às quartas-feiras, ao meio-dia, e você apresentava um projeto, que fosse, enfim, classificado e tal, selecionado. Eles gravavam e davam uma fita. Então, a gente fez esse projeto, ouvimos a fita, e dentro dele tinha uma parte que chamava Titãs do Iê-Iê. E achamos que a melhor coisa eram os Titãs do Iê-Iê, no momento, comecei a tocar contrabaixo. Então, eu estava indo e voltando de São Carlos, até que eu decido, em 82... Matemática não é exatamente tua praia. Não era, abandono a faculdade para ficar com os Titãs, foi um choque. Havia uma cena, né? Muito, digamos, favorável. Há muitas bandas surgindo, as rádios abertas a tocar a música brasileira, né? O rock, as bandas, né? Mas zero dinheiro. Até gravarmos o disco só vivendo de mesada da casa dos pais mesmo. O pai trouxina é importante, pô. Porque minha mãe era louca pelos Titãs. Minha mãe é em todos os shows, até o ponto que uma hora, às vezes, eu ficava meio com vergonha, assim. E hoje eu fico com vergonha de ter sentido vergonha. Minha mãe, ela gravava todas as apresentações, recortava todos os artigos. O meu arquivo, eu tenho um arquivo muito bom dos Titãs, mas uma grande parte está... O branco aproveitou no documentário. Bem, a gente vai tocar uma outra música do nosso LP. Vocês conhecem o nosso primeiro LP? Não, quem conhece aí? Quem conhece? Tá, legal. Então a gente vai tocar uma música desse disco que chama Simarve. Simarve, agora é só você E não vai adiantar Chorar foi me fazer Sofrer Essa música é uma história, né? Essa música, primeiro, é bom esclarecer. É uma versão. A versão é muito boa e muito fiel à letra original. Não é uma versão livre. Embora o personagem, Marvin, na música original não tem nome, né? Patches, né? E a gente deu o nome de Marvin porque no período, na época que a gente fez a versão, Marvin Gaye tinha sido assassinado e morreu. E resolvemos... Homenageá-lo. É, homenageá-lo e nominar o personagem da canção. Embora ela tenha passado despercebida no primeiro disco dos Titãs. É engraçado você falar isso no primeiro disco, né? Não vai acontecer. Ela história depois. Tem uma razão também. Ela seria a segunda música de trabalho e eu saí dos Titãs durante uma semana. Por quê? Porque eu tinha uma outra banda chamada do Cega Leão que dava mais dinheiro porque a gente se apresentava em baile. E eu queria casar. Era o Cega Leão que pagava as contas, pô. E eu ia casar com a Vânia e precisava de dinheiro. Menos de uma semana eu percebi que tinha sido uma besteira. Procurou a turma de novo. Procurei a banda, eles me aceitaram de volta. Felizmente, mas eu perdi a chance de Marvin ser o segundo single. Você escreve a maioria das letras, né? É, das minhas músicas todas. Estranho seria se o nome apaixonasse por você. Olha só. Salveria a luz para os novos lábios. Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Ainda não despeito sorrir Quando chego no barinho E entro no elevador Aperto doze, quero ser o Gata Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra raro música sempre foi poesia para você né são letras assim super elaborada sempre que se eu sempre tive uma predileção por essa escrita a imagética né a muito influenciado eu acho que pelo gil pelo caetano assim de gostar de ser letras longas tomar um tem um cuidado também aprendi muito constantes né no período de trânsito rigor de rimas ricas ou com os assuntos do que eu trato de certa maneira são muito banais universais mas é lindo estava comentando com o rafael a música para o bastião que fala que seu dente caiu são as coisas da vida que a gente às vezes não percebe mas você é um olhar diferente para coisas tão prosaicas que a gente não repara né e ver a poesia nisso a beleza disso o gestual ao estar tem uma influência do seu amor pela cassia ela é o total é uma música pra ela que descreve a nossa amizade fizeram muito amigos fora dos palcos estavam sempre juntos a gente ficou muito próximo da cassia eu conheço eu ela gravou uma música minha e criamos um vínculo absurdo a nossa afinidade a ela me conduzir mais um disco o mtv ao vivo depois ela morreu e eu fiz um disco póstumo deu uma sensação de que a vida é tão efêmera que pode acontecer né e daí eu tinha tinha enfim a mão mais complexo do que isso mas a minha relação com os titãs alguma maneira ela era impeditiva de eu realizar outras coisas pela agenda da bora eu tentei conciliar isso né propondo uma pausa e eles não quiseram e daí nos rompemos é muito bem aí a gente começa a passar por uma parte nova da sua carreira você fez muitas parcerias parcerias muito legais inclusive algumas das suas parcerias tiveram neste assento aqui como é que você escolhe essas parcerias elas chegam a você imagina que chegam rios de pedidos já vão fazer um fit com funcionando não chega nem tanto assim eu da roberta por exemplo ela o rafa o produtor dela que me convidou a na vitória nós fizemos um uma turnê de dia dos namorados a mas sim da minha geração né marisa cassia frejá jorge israel inúmeros shows fiz com paula tola para lamas né tem músicas com herbert tem alguma parceria que você gostar assim que é um sonho teu ainda que você não realizou com algum gringo ou com algum brasileiro ou sei lá alguém que sepulta um dia eu quero ainda encontrar esse cara e fazer um sonho com ele é as relações de trabalho se dão através de pessoas com quem eu tenho afinidade sabe o que eu possa inclusive falar a mesma língua não considero sabe grandes artistas internacionais até porque eu tenho nenhuma projeção internacional mas eu acho muito da hora assim esse é esse amor pelo brasil e pelo brasileiro que às vezes a gente paga muito é muita atenção e dá muita moral para tudo que é estrangeiro e às vezes não tá de olho no não é uma música brasileira é um negócio um negócio um absurdo absurdo a anna canta bem vitória também né agora é a anna que tá cantando o amor que vive em mim vem visita nossa eu acho que eu nunca ouço essa mãe é bonita essa versão é linda essa versão eu vou te ouvir o que ele tem e traz quem entender o que ele diz no giz do gesto jeito pronto do piscar dos cílios que o convite do silêncio exibe em cada olhar Deve ser muito especial poder ter um trabalho junto com o seu filho, né? E você com o seu pai, né, Baixão? É muito... Acho que todo mundo queria, assim, poder ter um negócio como vocês fazem, assim. Ai, eu tenho cinco filhos, quatro deles já trabalharam comigo. Foi engraçado que a pandemia, ela trouxe, né, apesar de tudo de ruim, né, horrível o momento, mas pessoalmente me abriu certas portas, assim, principalmente pra tocar com o meu pai. Cara, eu acho que muita gente que tá acompanhando deve invejar essa oportunidade, assim, inveja boa. Sim! Você tem até música pra você, né? A gente tinha colocado aqui, eu confesso que eu conheci essa música, mesmo sendo fã, eu conheci pela primeira vez um comercial. Acho que muita gente conheceu essa música no comercial de televisão. Esse comercial foi importante demais. É, você escreve essa música com o Baixão com quantos anos já? Eu escrevi a letra a partir de uma frase que a Vânia, minha mulher, mãe de Sebastião, falava o mundo é bão, Sebastião, Sebastião era briguento. Eu lembro que eu tava mixando o disco da Cássia, eu falei, Cássia, eu preciso fazer uma música. Daí, eu tinha um piano ali, eu não tocava, eu não toco piano. Não toca. E a Cássia foi pro piano, e eu ia dando os acordes. Cássia, faz aí. Lá, você não tocava. E daí, ela já foi fazendo, e a gente começou a... Não é que foi uma parceria, porque eu que tava sugerindo, mas... Infelizmente, ela não chegou a ouvir a música gravada. Pô, mas tem essa história na música, eu queria ser uma música na parede ali. Tem, 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 só eu e ela, ó. Você curtiu o Godzilla? Curtia demais, não é meu? Irado. Estou viciado em Godzilla. É, ela é toda sobre o universo. Sobre o universo, o universo do Bastião. Exato. Cara, que legal essa música. Mamute, dinossauro, era a coisa que... Dinossauro, mamute. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. O mundo é teu, Sebastião. Eu lembro no começo da pandemia, né? Teve a alta das lives. Depois eu fiquei com a sensação que passou um pouco. Passou, passou. Passou a vontade de todos, do artista, das pessoas, de tudo. É, eu acho que, assim, todas as coisas se esgotam, né? Mas, na verdade, o esgotamento é porque, tanto para a plateia, para o público, né, quem assiste, quanto para o artista, a música transmitida com essa distância, ela perde muito a sua graça. Mas, de alguma maneira, foi importantíssimo para todos, para o alento que as lives trouxeram. Então, esse nosso EP surgiu porque eu chamei o Bastião para me ajudar, para tocar comigo nas lives. Daí fizemos o trabalho que eu acho que eu joguei, julgo, muito bonito. E gravamos, vamos registrar isso no estúdio para daí sim virar um EP, futuramente um disco. Como vocês construíram essa ideia de gravar juntos? Não, foram todas regravações porque, de novo, eu não vi muito sentido em tocar músicas inéditas, né? Que o Sebastião que escolheu, eu dei esse disco. Ah, legal, eram moças que você curtia. Ele produziu, eu falei, esse disco eu quero que você trabalhe. Ele só foi escutar no final, na mixagem, assim, depois que ele gravou o violão dele, as vozes. Você produz também, Bastião? Ele tem cabeça de produtor. Produz, eu... A gente pensava em outros arranhos, então trouxe um leque de possibilidades e de cores para aquilo que a gente já estava fazendo na live. O TK está bem. Eu vou cuidar, cuidarei dele. Eu vou cuidar do seu jardim. Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele. Minha de baixo irada, você viu? Eu vou cuidar... Eu cuidarei do céu e do mar, do céu e do mar, e de você e de mim. E, Nando, o que a galera que está com saudade de te ver, te ouvir, pode esperar de próximos trabalhos? Você e o Bastião juntos, tem alguma outra coisa que você está produzindo, alguma surpresa? Olha, a gente tem gravações, lançamentos para ser feitos ao longo do ano, obviamente, sem poder nos apresentar. Tem um feat bacana aí que vai sair no Perto do Dia dos Namorados. Claro, tem um disco novo na cabeça, de músicas inéditas, mas... Que isso! Eu só imagino gravar quando puder, daí lançar e fazer shows, né? Então, certamente vai ser para mais pra frente. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro o que eu estava vendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. Desfaz o vento, o que é por dentro, desse lugar que ninguém mais pisou, você está vendo o que está acontecendo. Nesse caderno eu sei que ainda estão os versos meus, tão seus, que eu peço nesses versos seus, tão meus. Esperem que os aceitem paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai. Adiante, sem mais, eu fico onde estou, prefiro continuar distante. É lindo. Distante. É um oferecimento. Voovo XC40 com City Safety. Pela segurança de todos.